Gente, olha o que nós estamos fazendo, salada de repolho pra janta de hoje, né mãe? Meu amor, eu tô fazendo cozinhando aí, meu amor, põe as panelas no fogo, mostra a comida que eu tô fazendo pra eles lá, minha filha, fazendo um favor. Aqui, gente, temos arroz, tá fazendo, temos a carne que eu coloquei no fogo, né, minha mãe cortou, eu temperei e coloquei no fogo. Temos feijão que ela colocou umas folhinhas de repolho, ó. Então, essa vai ser nossa janta de hoje. Vai colocar tomate no repolho, mãe? Sim, querida. Aí, ela tá coisando aqui, cortando. Essa é a minha janta, meus amor, fiz ovo refogado, adianta que vai fazer salada, mas não fez ainda. Então, vou jantar. Bora jantar, meus amores? Já vai jantar? Eu já, tô com fome. Dois mil anos depois. Isso que nós compramos pra comemorar os 70k, aí já comecei uma comemoração, que já tá chegando os 70k, e tem outra na geladeira. Semana inteira, até chegar os 70k, nós comemoramos. Oi, ei, ei, vamos embora, pessoal. Vai, vai. Eu tô com felicidade. Gente, a gente sabe o que aconteceu aqui. A gente não põe o ovo pra cozinhado dentro da minha chaleira? Pessoal, tá? Não, não pode me ver, não, porque eu não pentei o cabelo ainda. Meus amores, olha aqui, olha. Você acredita a coisa dessa? Falei, hoje vai sair café nessa casa. Quando eu fui ver, olha aqui. Diz que vai colocar ovo na pizza e põe o dentro da minha chaleira já. A gente vai ter que lavar ela pra eu fazer o café. Por quê? O café é o café, chá. Amanhã nós vamos preparar essa deliciosa pizza, meus amores. Enquanto isso, eu vou tomar banho, pentear o cabelo. Tomar banho de manhã ou hoje à noite? Claro, hoje tá calor. Gente, tá fazendo uma coisa aqui. Eu tomo banho toda noite, mas eu tomo banho de manhã pra gravar pras meninas do canal. Aqui tá o tomate pra apanhar na pizza. Vai ficar uma delícia, meus amores. Vamos lá, já, já, nós se vê, hein? Tô já apaixonada. Coloquei ovo, tomate, orégano na pizza e agora eu vou colocar pra assar. Minha mãe acabou de tomar banho, já acendi o forno aqui e vou colocar pra assar, gente. Como que eu abro o forno e seguro o celular ao mesmo tempo? Mãe tem que aprender a gravar com a câmera. Tem que aprender, mãe, gravar. Meus amores, já tomei meu banho. Olha que linda, feliz. E lá atrás é a Jenny, minha filha. Vou escovar o dente e fazer maquiagem. Passar um pozinho assim, sabe? Eu falo maquiagem, mas eu passo um pozinho. Mas a gente vai brincar de torta na cara. Como é que você vai passar maquiagem? A Jenny tá inventando negócio aí. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Depois da pizza, depois do café da manhã. Depois do café delicioso. Se arrumar. Olha que camiseta é essa? Olha só, gente, a pizza que ficou pronta. E olha só. Tô me sentindo madame hoje. Pessoal do céu, mas tomei um banho delicioso. Igual a rainha. Me arrumei toda. Ai, eu tô tão feliz, gente. Tô feliz. Me sentindo uma rica hoje. Mulher de felicidade. Hummm. Vestiu. A gente coloquei água pra esquentar aqui. Pra minha mãe fazer o café. É? E a gente vai comer pizza no café da manhã, gente. Porque a gente é diferente. Só almoço. Também nós almoço a três horas. Uhum. Da tarde. Ontem, né? Eu vou comer só de tordezinha. Cinco, seis horas. Né? É. Comida mesmo. Porque a gente foi no Mercado Sofia. Comemos um monte de besteira, né? Ai, tá sorrindo com a câmera. Não assusta, não. Mulher bonita. Mulher bonita. Vou cortar. Não existe mulher feia, porra, gente. Não existe mulher feia. Não existe mulher sem se arrumar e sem tomar banho. Tomou banho, já era. Eita, tá novo. Tá novo. Lá vou, tá nova. Lá vou, tá novo. Minha mãe vai fazer o café aqui. Olha só, gente. Nós estamos tomando café da manhã. Pizza. Hum. Pensa numa delícia de uma pizza, gente. Queria que você estivesse aqui. Ficou muito saborosa, gente. Muito saborosa mesmo. Queria que você estivesse aqui pra comer junto a gente, né, Jane? Uhum. Vamos pegar uma faca mais bonita aqui. E eu nem tirei foto da pizza pronta. É? Uhum. Uns 70 caras, vamos comemorar. Hum. Olá, minhas lindas. Olha que mulher liberta, ó. Liberta. Liberdade. Eu vou falar sobre a liberdade, que eu sinto hoje. O que eu sinto? Não tô falando sobre a liberdade de ninguém. É a minha. Eu não pinto o cabelo e nem aliso. Deixo à vontade. Se eu for pra praia, eu vou tomar banho e vai ficar com os cachos lindos, maravilhosos. Sem se preocupar em armar ou não. Né? É uma liberdade pra mim. E não pintar o cabelo ainda. Também é outra liberdade. Todo mês eu ia estar pintando. Agradeço a Deus por não pintar. Meu cabelo tá bonito, tá? Cheio de vida. Né? E tem muita gente que tá com o cabelo branco e... Como é que é o nome, Diene? O pessoal tá usando agora? Usando cabelo branco. Então, as pessoas resolvem ser livres, igual eu. Ter essa liberdade. Ficar todo mês preocupando em pintar o cabelo. E quando começa a aparecer a moita de cabelo branco no meio do preto, ou do escuro, ou loiro. Né? Então, essa liberdade não tem preço na vida da gente. Tem umas mulheres que tem o cabelo branco, grisalho e é muito lindo, maravilhoso. Porque elas são livres. Elas têm a mesma liberdade que eu tenho, né? Num gasto com o cabelo. Uso o quê? Um óleo de coco, um shampoo, um creminho um pouquinho nas pontas. E é isso que eu tô usando. E óleo de argã também. Pra apoiar um pouquinho na raiz, assim, pra descer pra baixo. Porque o cabelo cacheado, a oleosidade dele é na raiz. Não nas pontas e não desce. Então, eu ponho mais nas pontas. O óleo de coco. E o óleo de argã, mais nas pontas. Então, eu sou livre demais. Né? Graças a Deus, pela liberdade que Deus nos dá. E o cabelo branco, ou preto, ou amarelo, castanho, qualquer cor. Seja livre, mulherada. Se vocês quiserem. Né? Eu vivia presa. Um tempo eu inventei pintar meu cabelo e eu não achava mais a cor. Eu pintei o cabelo umas cinco vezes. Eu cortei bem curtinho. Falei, não vou pintar mais. Eu tô querendo a cor do meu cabelo e não consigo encontrar. Né? Aí eu cortei bem curtinho. Parei de pintar e parei de fazer definitiva. Porque quando cresci, ficava feio demais. Aí hoje eu sou essa mulher livre. Para ser feliz. Pra brincar. Aonde estiver. Com a beleza natural da mulher brasileira. Beleza da alma. Vou assistir um filme bem bonito. Quer que eu assista junto com ela? Já sei. Porque eu tô linda e cheirosa. É, hoje eu quero. Eu não tiro bem. Ah, chá. Falei brincando. Não era pra você falar assim, não. É. Eu fico com vergonha. Eu tô gravando aqui. Vocês, vou assistir o filme à Jenny aqui. Eu tomo banho quando tá calor. Por duas, três vezes por dia. Viu? No frio, é que às vezes eu vendia o banho. O pessoal falou que você é porca no vídeo de lá. Eu sou a menina mais cheirosa do mundo, chá. Toma jeito. Fala isso. Não tô falando desse comentário. Essa menina aí que falou que eu sou assim, você nem sentiu ainda. Eu tenho cheiro de morango. Frutas. Frutas vermelhas. É. E. No calor, ela toma banho, sim, gente. Três vezes no dia eu tomo banho. No frio, que é o dia sim, dia não. O povo mora lá no Nordeste, lá perto do sol. Deixa ela. Se ela vier aqui em casa, tá caindo de rada, vou botar ela pra tomar banho. Vai tomar banho. O Stine falou que eu não tomo. Esse povo mora lá no Nordeste, lá do lado do sol. E fica falando de quem passa frio aqui no sul. Zero grau. Né. Todo mundo no Paraná vende o banho, às vezes. Quando tá muito gelado. Três graus, quatro. Não tem quem aguenta. Mas eu tomo dois, três banhos no dia. Sou a mulher mais cheirosa do estado do Paraná. Ó. Tanto que eu tô linda. Não ganha um coco. Vou colocar o... Meus amores, depois da pizza, eu acho que nós deveríamos andar, movimentar o corpo. Não, não basta. Se engordar. Come, deita, engorda. E aí, é. Não assistiu o filme, meus amores. Não assistiu o filme. Telas de cinema. Assistindo o cinema. Faça chuva ou faça sol, estou na Starbucks às 7h15. Não dá pra explicar, mas me faz sentir parte de um todo. Estagiar os idosos, estou indo direito? Deixa eu ver. Os candidatos devem ter mais de 65 anos de idade, ser bem organizados, ter interesse em comércio, seja lá o que for isso, e vontade de arregaçar as mangas. Duas horas depois... Deu uma pausa pro filme, meus amores. Um filme bonito, lindo, maravilhoso, que qualquer pessoa pode assistir da família pra melhorar mais ainda a sua vida. Mas, deu uma pausa pro filme, porque demora a acabar, meus amores. Demora bastante. A gente não tem costume de ficar muito tempo. Uma hora sentado é ruim, né? Aí eu assisto em duas etapas, às vezes. Eu vou dar uma observada na natureza lá. Dá uma observada nas coisas bonitas. Pedi pra gente tirar umas fotos minhas aqui, nesse lugar lindo, né? Ah, meus amores, que lugar bonito. Tá doida? A Jane não tem juízo não, meus amores. Ela inventa cada coisa. Vou mandar alguém pra fazer com vocês, sair. Vai responder pergunta. Quem errar, vai comer ração. Mas já que eu vou comer ração mesmo. Gente, se você falar que a vida é humor, que eu sou pessoa pra responder pergunta, eu não vou brincar, não, hein? Por quê? Você. Chama eu pra brincar e fala isso. Chama. Que bom card que é isso? Hã? Você tá inventando aí, pessoal, de entrar com algum rosto aqui, ó. Mas vai brincar, mãe. Ah, brincar de quê? De desafio. Só se for de graça. De pagar as contas, eu não quero, não. Você vai querer que eu come ração e eu me livre disso. Se fosse pelo menos a ração gostosa, a ração do Mário não ia pra gostosa. Olha lá, ó. De jeito que tá fazendo arte, querendo arrumar pra cima de mim. Mãe, eu falei pra você fazer as perguntas. Você já fez? Dois mil anos depois. O Mário falou com você hoje, mãe? Falou. Pediu comida. Pediu comida? O Mário tava atrás da mãe, a mãe foi lá e deu bolachinha pra ele, né? Aí ele continuou atrás dela, balançando o rabo e olhando. O que que era, mãe? Tava faltando a ração. Aí eu coloquei a ração pra ele. Aí ele foi comer e quis dar pra cachorrinha. Aí eu peguei e coloquei pra ela aqui. Pra ela dentro de casa, no sofá, gente. Quando eu coloco assim pra comer no sofá, a mãe às vezes não entende. É porque o Mário não deixa ela comer lá fora. Assim já adoro o caixinho da minha roupa. Posso aqui. Vem comer aqui, ó. Aí ela tá comendo, gente, aqui deitadinha. O cachorro não deixa ela comer. Não deixa, gente. Ele é muito machista. Tá certo, hein? Acho que comida vai fazer o quê, né? Mãe, para de fazer isso. Assim, a gente vai assustar. Deixa ela comer. Ai, gostosa. Ai, gostosinha. Ela é safada, né? Olha lá, vai comer. Ela gosta de comer assim, devagarinho. Ritual. Fica aí, querendo que ela come uma vez. Um biscoitinho de saquinho, né? Que tem a... Daí é uma tip, não é? Aham, um pingo de ouro. É, eu tô comendo um pingo de ouro. Daí, gente, a minha mãe ficou com a dó da Cid, porque ela foi pra comida e o Mário não deixou. Aí ela deitou no fundo lá, coiando. Aí eu falei, olha que filho. Uma mãe cachorro machista na bexiga. Tirando foto do meu chapéu, ó. Esses são todos os chapéus que eu fiz pra mim até hoje, ó. Fiz esse, já trabalhei muito com esse aqui. Aquele rosa lá. Esse azul, nesse crado. Vou colocar uma flor nele também. Aquele ali eu nunca usei. Música Música Música